Olá, mulheres lindas e maravilhosas! Tudo bem com vocês, senhoritas? Espero que esteja simplesmente, maravilhosamente bem. Senhoritas, sejam mais uma vez muito bem-vindas ao canal Só Mulheres, um canal feito exclusivamente para mulher. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Oliveira, eu sou fitness expert, especialista em treinamento personalizado, eu sou coach e futuro nutricionista e criei esse canal somente para mulheres. Tudo que você assistir nesse canal será dedicado a ser mulher porque você merece. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho e dá um gostei nesse vídeo também, viu? Minha linda mulher, bom, e sem enrolação, sem chorumela, vamos direto ao que interessa. Bom, senhorita, hoje eu trouxe um treino especial de quadríceps, ou seja, um treino para a parte da frente da sua coxa. E esse treino é para você que treina na academia, porque esse treino vai precisar de aparelho. Então, senhorita, esse treino é para você que treina na academia e vai te ajudar muito a aprofundar o corte da sua coxa, deixar aquela coxa desenhada, linda e maravilhosa. Confie em mim que eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. E o outro recadinho para você, esse treino é um treino avançado. Então, se você, mulher, treina somente 5 meses, 6 meses, eu não indico você fazer esse treino. Esse é um treino avançado. Então, eu indico para aquelas pessoas que vão fazer esse treino, tenha, no mínimo, um ano de treinamento na academia, porque é um treino avançado, que vai te dar um excelente resultado. Ok? Então, preste bastante atenção nas mecânicas do exercício, nas repetições. A Grace Kelly agora vai estar demonstrando para você o primeiro exercício, a técnica do primeiro exercício, como faz as repetições. E eu volto daqui a pouquinho para explicar para você o que ela acabou de fazer. Então, não saia daí, confere agora esse primeiro exercício e vamos lá. Não saia daí. I want you to show me how to get to know Someone like you, someone like you I want you to know me Cause I know then you'll see We can be true, we can be true I want you to see what I see in us Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying It's terrifying It's terrifying That we're meant to be We are, we are, we are We're meant to be That we're, we are, 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 we Tchau 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 Ok senhorita, prestou atenção no primeiro exercício que a Griskelly acabou de fazer Bom, a Griskelly acabou de fazer agora um exercício que chama cadeira extensora Usou uma máquina para estar fazendo esse exercício É um excelente exercício para quadríceps, para parte da frente da coxa Então eu vou te explicar agora em detalhe o que a Griskelly acabou de fazer Ela fez uma cadeira extensora com 5 variações Então você observou bem que ela fez primeiro 10 repetições em velocidade contínua Ou seja, não fez exercício rápido nem lento demais Depois dela fazer 10 repetições, ela descansou somente 5 segundos Aí ela foi direto para a próxima variação desse exercício Ela fez 10 repetições também, só que o seguinte, ela bombeou duas vezes em cima e alongou Ou seja, fez uma contração do quadríceps lá em cima, um pico de contração Bombeou duas vezes, 1, 2 e depois alongou Fez isso 10 vezes Na terceira variação, assim que ela terminou essa segunda variação, ela deu também um descanso de 5 segundos somente Lembre bem, 5 segundos somente Então ela foi para a terceira variação do exercício O que ela fez? Ela fez um slow, ou seja, subiu, fez a extensão bem devagar E fez, desceu bem devagar Fez a contração na subida bem devagar, depois alongou a musculatura bem devagar Bem lento, por isso chama exercício slow E ela fez também 10 repetições, quase chegando lá a falha Então, ela deu um descanso também de 5 segundos e foi para a quarta variação desse exercício Na quarta variação, ela ficou na isometria Ou seja, ela contraiu o máximo quadríceps lá em cima Ficou 10 segundos Ok? Essa foi a quarta variação Então ela desceu, descansou mais 5 segundos E foi para a última variação desse exercício Que foi uma explosão Fez o mais rápido que ela conseguiu ali no momento E depois terminou Então preste bastante atenção Na primeira série, essas 5 variações caracterizam somente uma série Por isso eu estou te falando que esse é um treino avançado Para buscar fibra profunda na sua coxa Para dar densidade à sua musculatura Ou seja, deixar aquele músculo mais limpo, visível e mais definido Então, como você tem que fazer? Você vai fazer 3 séries, 3 séries dessa maneira Com essas 5 variações Então faça as 5 variações Dê um descanso de 1 minuto e meio a 2 minutos Volta e puxa de novo mais uma série com essas 5 variações Dá um descanso de 1 minuto e meio a 2 minutos Repete mais uma série usando essas 5 variações Completando 3 séries Após você completar as 3 séries Você vai dar o descanso Que eu acabei de falar E vai fazer mais uma série Só que essa série vai ser De 12 a 15 repetições Você vai calcular a carga Vai deixar a carga É lógico, talvez Na primeira vez que você fazer esse treino Você não vai acertar na carga Você vai calcular a carga De maneira que você trave Nessa última série Completando a 4ª série De maneira que você trave A sua musculatura Entre 12 a 15 repetições Então, preste bastante atenção agora A Grace Kelly Não vou demonstrar todas as séries pra você Porque senão esse vídeo vai ficar grande demais Mas observe agora A Grace Kelly vai estar demonstrando A última série que ela fez Que ela fez de 12 a 15 repetições Então, observe que ela vai travar a musculatura Então, você vai calcular a carga De maneira que você trave a sua musculatura Entre 12 e 15 Assiste aí Daqui a pouco a gente volta Mais um pouquinho pra conversar Bye we're the rose and a can The wind in my hand Going nowhere, I swear Lying out on the run Dangerous, but it's so fun Runnin', runnin', no Hold on, don't let go Runnin', runnin', no Keep on in love Okay, mulher Observou como ela fez? Observou que ela travou entre 12 e 15 Ela chegou realmente a falha da musculatura Então nessa quarta série é assim que você tem que fazer Sem muita enrolação, agora vamos para o segundo exercício Desse treino de quadríceps Então confere, daqui a pouco eu volto Para a gente conversar mais um pouquinho Não saia daí, senhorita! What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? This is just what I'm saying I can never ever find the right word And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right It feels right It feels right It feels right It's alright It's alright It's alright It's alright I'm just going with the gut Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tuning in But this is just for us now We know I ain't balling yet Hoes wanna holla Oh no, I don't call them back Girl, let me see you Hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know What you gonna do with all of that I ain't gotta say a word I know what's up You can have it all Watch me rip it up I'll admit it You got me feeling hella loved Even when it's going down Know that we gon' live it up Young shot caller Always been a baller Know that you the one I can feel it in my heart Yeah, I won't stop charging We go and come harder I can see you and I Way beyond the stars Girl, I can never ever Find the right words And there's no way This is real life There's no telling You're the right girl So I can only say That it feels right 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 Ok, mulheres, esse foi o segundo exercício desse treino de quadríceps. Observou bem a mecânica da Grace Kelly, observou bem como ela fez o exercício, então tente fazer da melhor maneira possível. Eu quero que você atente sempre quando você for fazer esse exercício. Ela fez agora um exercício no leg press, no aparelho leg press 45. Sempre que você for fazer esse exercício, tome dois cuidados muito importantes. Número 1, não deixe com que o seu joelho estenda por completo, tirando a ação da sua musculatura, protegendo sempre a sua articulação. Segundo, não deixe com que a sua lombar descolhe o seu aparelho, forçando a sua musculatura. Então atente para essas duas dicas, ok? E vamos explicar o que a Grace Kelly acabou de fazer. A Grace Kelly acabou de fazer nesse exercício leg press 45, a mesma técnica, as mesmas variações que ela fez na cadeira extensura. A diferença da variação desse exercício da cadeira extensura, ela não fez pausa de 5 segundos, ou seja, ela foi direto. Então primeiro ela fez 10 repetições contínuas, nem muito lento, nem muito devagar. Depois ela bombeou duas vezes embaixo, alongando depois a musculatura. fez isso também durante, fez também 10 repetições. Depois ela fez um slow, fez lento na subida e lento na descida. Depois ela trabalhou a quarta variação, fez uma isometria embaixo e depois ela fez uma explosão de 10 repetições. A isometria, lembrando, é 10 segundos de isometria. A diferença desse exercício para o primeiro exercício na cadeira extensura é que ela não teve pausa. Essa foi da sequência, foi sem intervalo. Fez essas 5 variações, aí você vai dar um descanso de 1 minuto e meio a 2 minutos e volta e repete essas 5 variações. Dá mais um descanso de 1 minuto e meio a 2 minutos e fechando com a terceira série. Esse exercício somente 3 séries. Ok senhorita? Então agora vamos para o terceiro exercício desse treino de quadríceps. Não saia daí que esse treino é muito bom pra você. Bora lá! Tchau! 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 Música Get set, go, take off Música 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 Bom senhorita, sem muita enrolação, vamos direto para a explicação. A Grace Kelly acabou de fazer agora um agachamento hack machine, usando o aparelho hack para fazer esse exercício. Bom, primeira observação nesse exercício, pernas bem paralelas, você vai deixar os pés afastados um do outro, no máximo quatro dedos, somente isso para enfatizar, enfatizar o seu quadríceps, ok? Música Segundo ponto, não deixe com que o seu joelho estenda por completo nesse exercício também. E terceiro, fique atente na sua coluna, atenta na sua coluna para não deixar com que a sua lombar e a parte também do tronco descolhe do aparelho. Deixando bem fino lá nas suas costas, em vez de travar bastante o abdômen para não forçar também a sua lombar. Então, o que a Grace Kelly acabou de fazer? Você vai calcular a carga para que você chegue na falha concêntrica do exercício. Você observou que a Grace Kelly travou na hora de subir, então você vai fazer isso, vai fazer com que você trave na subida. Regule o aparelho para quando você travar, você não esmagar totalmente lá embaixo para proteger e preservar as suas articulações, ok? Então, você observou que ela travou, então você vai calcular a carga de maneira com que você trave entre 12 e 15 repetições. Quando você travar na fase concêntrica do exercício, na fase de subida, você vai fazer o seguinte, você vai descer do aparelho, abaixar a carga e realizar mais de 5 a 8 repetições, com a carga bem baixa ou sem carga, dependendo de quanto você pega. Mas não faça o exercício rápido, faça o exercício bem concentrado, ok? Entendeu bem? Então, quando chegou a falha de 12 a 15, você desce o aparelho, abaixa a carga e faça mais de 5 a 8 repetições lentas, sem correr, ok? Para preservar as suas articulações. Qual o intervalo que você vai dar nesse exercício? De 1 minuto, perdão, de 1 minuto e meio a 2 minutos também. E você realiza nesse exercício 4 séries. Ok? Minhas lindas mulheres, agora vamos para o quarto exercício desse treino de quadríceps. Não saia daí! Minha lindas Kristen Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Então, senhorita, está comigo ainda? Fique esperto, hein? Preste bastante atenção nas mecânicas e no número de repetições propostas para cada exercício para que você faça e tenha o melhor resultado possível nesse treino, para você que treina na academia. Lembre-se, a minha missão é ajudar você, mulher. Bom, senhorita, você observou que nesse quarto exercício eu coloquei duas variações para ver se querem fazer. É o agachamento front, agachamento com a barra frontal, com a barra na frente do seu corpo. Você observou que no primeiro agachamento ela fez com a barra apoiada na região anterior do delvoide. Ou seja, aqui na frente, segurou a barra com os cotovelos apontados para cima, realizou o agachamento paralelo. Lembrando-se bem, as peras vão ficar mais ou menos paralelas ao ombro ou um pouco mais fechadas do que o seu ombro para enfatizar o quadríceps e também não faça extensão completa do seu joelho e não deixe com que o seu quadril encaixe no movimento. Bumbum envenadinho, abdômen bem contraído, postura e estabilização da sua coluna. Ok? Então, nesse agachamento ela fez duas variações. E por que eu coloquei essas duas variações? Os dois exercícios são excelentes. Só que tem pessoas que conseguem realizar uma mecânica melhor dependendo da variação. Então tem pessoas que não conseguem fazer essa variação muito bem feita com a barra no deltoide anterior. Tem pessoas que não conseguem fazer essa variação muito bem feita. Então tem essa segunda variação também que é excelente. Mas sempre preste bastante atenção na mecânica. No joelho, na coluna, na lombar. Faça da melhor forma possível. Então você pode usar essas duas variações para estar fazendo esse exercício. E faça da melhor forma que você consiga. Nesse exercício você vai fazer também 4 séries de 12 a 15 repetições. Mas lembrando, tente fazer com que a sua musculatura chegue a falha. Calcule a carga para chegar a falha entre 12 e 15 repetições. E nesse exercício você vai dar de 1 minuto a 2 minutos de descanso somente. Ok? Se você não prestou atenção na mecânica, volta esse vídeo. Observe bem a mecânica para você fazer o exercício da melhor forma possível. Agora vamos para o quinto e último exercício desse treino. Não saia daí e confere comigo agora que é muito importante a mecânica desse exercício. Ok? 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 O que é isso? 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 O que é isso?